Três equipes da Delegacia de Crimes Fluviais passaram 15 dias trabalhando nos rios Tajapuru, Amazonas, Pará e na Baía do Marajó. Os policiais abordaram barcos, portos clandestinos e desmontaram estações de rádios piratas que serviam de apoio para as ações das quadrilhas. Durante a operação foram resgatados tambores com 12 mil litros de combustíveis roubados, botijões de gás e 40 mil reais em dinheiro. A operação resultou no indiciamento de 12 pessoas com três acusados de pirataria presos. Quando a polícia coíbe esse tipo de comércio legal, ela coíbe vários crimes. Ela coíbe o furto, ela coíbe o assalto feito pelos piratas, ela coíbe a prostituição que é feita em troca de óleo. Entre os presos está Roberto de Araújo Dias, que usa o nome falso de José Cláudio e é um dos piratas mais conhecidos nos rios do Pará e Amazonas. O José Cláudio foi reconhecido em mais de três assaltos à mão armada aqui. O carregamento de óleo foi transportado para Belém e vai ficar à disposição da justiça. Os barcos e os acusados estão na responsabilidade da superintendência de polícia de Breves.